Fala galera, beleza? E hoje aí galera novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês né rapaziada? E hoje né galera ó, tá ventando hein? Aí rapaziada ó, igual eu falei com vocês nos vídeos passados aí, hoje tá ventando né rapaziada? Hoje eu vou tentar colocar essas duas pipas aqui no alto hein? Vamos ver como é que vai ser hein? E ó, tá ventando hoje hein? Aí, aí rapaziada ó, como é que tá ventando ó E nós vamos lá, o lugar que nós vamos soltar vai ser aqui na frente ó E nós vamos lá Lembrando, não se esqueça de deixar seu like hein? Rapaziada ó, meu pai tá na gravação aí também, vai levar a pipa lá agora aí ó Como vocês podem ver, tá ventando hein? Hoje eu tenho quase 100% de certeza que ela vai subir hein? Aqui o carretel de linha já tá aqui ó Vocês vão tá conferindo aí agora hein rapaziada ó Vou esperar ele levar lá Aí assim que ela tiver no alto eu volto com vocês hein? Olha lá rapaziada, onde é que ela tá ó Vocês tão vendo ó Já tá bem longe ó Aí agora é só subir ela hein? Já já eu volto com vocês Aí rapaziada, conseguimos pôr ela no alto aí, onde é que ela já tá ó Aí E aqui ó, já tá com o porro do sol também ó E ela tá lá no alto ó Aí mostra pra galera aí Aí rapaziada, ela já tá lá no alto ó Tá lá no alto aí rapaziada, conseguimos subir Aí a pipa azul nós já conseguimos subir Aí Aí moleque, ó Aí rapaziada, a pipa azul subiu Agora a preta eu não sei, o que vocês acham? Será que vai subir? Caraca, a linha tá bem pesada hein rapaziada Olha Tentar desenterrar ela pra vocês verem Aí conseguiu Então não pode deixar ela enganchar na árvore né E o vento tá bom hein Olha Aí Eu coloquei esse ponto preto ali na rabiola Pra poder ver ela melhor Porque hoje tá o céu, o céu hoje tá meio azulado ó Tá meio azul E a pipa já é azul né E aí eu tive que dar um destaque nela aí Aí eu fui e coloquei aquela Aquele pedaço de saco de lixo ali na rabiola pra poder ver ela E ela tá no alto aí ó Tá desenterrando bem Tá voando bem Isso é o que importa né Tentar desenterrer ela de novo Olha lá Opa Tá boa viu A pipa tá boa Só que não pode deixar ela perder vento né Se não Dá uma arrima aqui E ela tá querendo perder vento hein Tem que tomar cuidado Agora tá começando a pegar vento de novo Vamos abrir a linha A linha tá meio embolada aqui Não tem problema Vamos lá Vamos fazer ela pegar vento Aí Isso aí Aí rapaziada Não tem que desembolar a linha aqui também Que a linha embolou Ela tá lá Tá voando bem aí Aí ó Vipa azul Tá voando bem no alto Vou dar mais um pouco de linha Agora pra ver Como é que ela vai ficar Dá mais um pouco de linha Aí rapaziada Olha lá Aí sim rapaziada Tá voando Tá voando Aí solta um pouco lá Agora Solta ela um pouco aí Pra você ver como é que ela tá Aí rapaziada Ela tá ali Tão vendo Aí meu pai tá soltando ela Aí o que você achou da pita E aí Tá voando bem não tá A linha tá pesada E o carretel tá quase zerado Olha lá Se ela Dá linha Quando ela cair assim Você vai dando linha Toda vez que ela desenterrar Você dá linha Pra não cair Aí rapaziada E o cenário nosso Hoje é isso aqui Aí Aí Posso soltar Vai Solta Vai Aí rapaziada Vai soltar Que solta a pita Aí vai Ela já tá bem alta Rapaziada Onde é que ela tá Já a câmera tá dando desfoque Aqui aí Voltou Aí rapaziada Ela tá alta Não tá Olha Onde é que ela tá rapaziada Igual falei com vocês Eu coloquei um pedaço De saco de lixo Ali na rabiola Pra dar um destaque Nela aí Pra poder ver ela E hoje nós estamos Soltando aqui Que aqui rapaziada Bate menos sol Pro vídeo ficar melhor Né E ali como vocês estão vendo Já tá com o porro do sol Já Cenário bem bacana E pra vocês do canal Aí Pra vocês aí Espectadores do canal Olha lá E a pipa tá bem alta Já onde é que ela já tá Aí rapaziada Onde é que ela já tá Ó Agora a pipa preta Que tá ali Que eu deixei ela ali Ó Eu não sei Se ela vai Voar né Vamos ver Vamos ver Rapaziada A câmera deu um desfoque Aqui Aí voltou Aí rapaziada Ó Tá bem alta a pipa Não tá Olha Lá onde é que ela tá Ó Dá um zoom Pra vocês verem Onde é que ela tá Rapaziada Ó Aí A pipa azul A pipa famosa Aqui no canal Aí rapaziada Tá voando bem Aí Dá linha Dá linha Senão ela cai Isso aí Vai dar linha Aí ó Nós estamos aqui Rapaziada Do cenário Nossa Aí vai dar linha Aí E hoje tá ventando hein rapaziada Hoje Ficou o dia inteiro Ventando Ó Aí eu falei assim Ó Vou gravar um vídeo De pipa pra galera Ó Aí como vocês podem ver Tá ventando hoje É igual Igual eu falei com vocês Foi um pouco complicado Pra empala no alto Que Igual eu falei com vocês Venta, para Venta, para Mas deu certo aí O importante é que Hoje tá ventando Né E a pipa já tá Bem longe Né rapaziada Eu tô conversando Com vocês aqui Ó Mas eu nem dei zoom Pra vocês verem Ó Onde é que a pipa tá Aí Olha Tá longe Dia de soltar Que solta Aí ó Isso aí Aí ó Já deve ser umas Cinco e meia Já Tá quase anoitecendo O sol já Praticamente se foi Já né Talvez eu nem sei Né rapaziada Se vai dar pra Colocar a pipa Preta no alto Não Eu nem sei Vamos ver né Aí Posso soltar Aí rapaziada Ó A pipa sumiu Já também Tá alta Viu Deve tá Mais de uns Trezentos metros Já ó Deve tá Mais de trezentos metros Já de altura Olha aí Rapaziada Ó Aí 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 rapaziada Agora eu tô soltando um pouco aqui Ó E a linha tá pesada Viu Olha Pra vocês verem Linha tá pesada Viu rapaziada Olha Pesado Viu E a pipa tá lá Ó O vento tá bom Lá em cima Tá bom demais Me dá conta Vou tentar desinterrela Pra vocês verem Olha lá Ó Opa Foi hein Cês verem né Tá voando Tá boa Vamos Vamos Interrela De novo Ih A rabiola Engarranchou Ixi Ih A rabiola Engarranchou Tô rapaziada Ah não Voltou galera Não Essa aí Merece não 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 Pera aí Deixa eu engarranchar ela Ali Isso aqui Que eu fiz Aqui Não é qualquer um Que faz não Rapaziada Cês viram né A rabiola Engarranchou E eu consegui Desgarranchar a rabiola No alto Ah não Essa aí Merece até um like Agora Ah não Pegou no vídeo Não pegou Pois é Ah não Ah não Isso aí Merece até sua inscrição No seu like Depois de uma dessa Daí Acabou Isso aí Nunca foi visto No youtube Antes Cês viram né A rabiola Engarranchou Lá A pipa Começou a rodar Mesmo assim Eu desgarranchei A rabiola Ah não Essa aí Merece até um like Agora o problema Aqui É de engarranchar Ela da árvore Aqui né Tentar né Vamos lá Vamos conseguir Desengarranchar Ela da árvore Aqui também Calma aí Desengarranchou Na árvore Vou tentar Desengarranchar Ela aqui Desengarrachou Desengarrachou Né Prontinho Rapaziada Desengarranchei Ela até Da árvore Também Aí ó Desengarranchei A rabiola Desengarranchei Da árvore Também Aí sim Agora vamos Descer Vamos tentar Subir a pipa Preta Agora Vamos tentar Subir a pipa Preta Agora Pra vocês Verem Também Foi uma das primeiras Pipas Que eu gravei No canal Inclusive Foi um dos vídeos Mais vistos De pipa A pipa Preta Isso aí Que eu pulso Eu coloquei No alto Então Já vê Tem que tentar Subir ela também É isso aí Rapaziada Eu volto com vocês Na hora que eu subir A pipa Preta Aí Eu volto com vocês É isso aí Né rapaziada Infelizmente Né rapaziada A pipa Preta Aqui Não vai estar Dando pra pôr Ela no alto Né rapaziada Porque Igual vocês Estão vendo Já está escurecendo E o vento Já não está ventando Muito assim Mais né rapaziada O vento Deu uma parada Aí né E ó Vocês estão Observando agora Quase não está ventando Hein rapaziada Infelizmente Não vai estar dando Pra não soltar A pipa preta Mas lembrando Rapaziada Eu vou estar Voltando aqui Outros dias Aqui E vou estar Começando soltando Com essa pipa preta Aqui Então é isso Não esqueça De se inscrever E ativar o sino De notificações Pro YouTube Tá mandando Pra todos vocês Aí rapaziada Feito isso Eu espero que vocês Tenham gostado E até os próximos vídeos Aí do canal Um grande abraço Tamo junto É nóis Valeu E fui Lembrando né rapaziada Que o canal parceiro Aqui do canal O link vai estar Na descrição Vão lá Se inscreva Fortalece lá O canal deles O nome do canal É fatos e mistérios Conto com todos vocês Aí hein rapaziada Vão lá Se inscreva E fortalece Ele lá hein rapaziada É isso Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto